Conscientizar e motivar todos os atores envolvidos, produtores, gestores públicos e consumidores sobre a qualidade do alimento orgânico e debater o consumo consciente foi a proposta do seminário, valorizando a biodiversidade local que foi realizado no Escritório Central em Porto Alegre, aqui na Emater, durante a Semana da Alimentação Em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, foi realizado no auditório da Emater em Porto Alegre o seminário valorizando a biodiversidade local O evento contou com a participação de especialistas para a discussão da evolução alimentar sobre a qualidade do alimento orgânico e seu modo de produção diferenciando do alimento produzido convencionalmente Entende-se essa biodiversidade local, aqueles produtos que nós temos ao nosso entorno e que muitas vezes conhecidos pela maior parte da população ou pouco valorizados Então, assuntos como o butiá, que é uma planta bem conhecida dos gaúchos e suas múltiplas utilizações, porque às vezes a gente pensa no butiá logo se lembra da bebida, o licor de butiá feito com cachaça mas o butiá tem uma série de outros usos, como polpa para sorvetes, para doces para a elaboração também de pratos salgados, que pouca gente sabe a possibilidade de uso nessa perspectiva e as tais PANCs também, plantas alimentícias não convencionais que hoje é um termo que a gente tem utilizado para trazer para público o conhecimento muitas vezes esquecido de determinadas plantas que era do conhecimento dos nossos antepassados que aos poucos foram sendo perdidos e aí também nesse evento a gente tem uma oficina que vai trazer o dente de leão que é uma planta bem comum, as pessoas estão acostumadas de ver no campo mas que também a partir do seu abandono, enquanto planta alimentícia, foi sendo deixada de lado e a intenção é, resgatando essas velhas e antigas receitas, colocar essas plantas novamente em evidência inclusive possibilitando não só o uso por parte da população a partir, vamos dizer, da colheta do consumo direto, mas também abrindo a possibilidade de elas vir a se tornar plantas de interesse comercial Bom, na minha palestra eu tentei abordar um pouquinho do que mudou se a gente pegar a década de 1960 para os dias de hoje em relação à produção dos alimentos, como os alimentos eram produzidos com que tecnologias e com qual diversidade depois passando para as questões do processamento que era muito mais manual, artesanal e hoje é muito mais mecanizado, automatizado e também pensando do ponto de vista da comercialização há décadas atrás a comercialização era feita em armazéns então, tendo muito mais alimentos locais e hoje a comercialização dos alimentos é basicamente feita em supermercados de larga superfície que cria necessidades que às vezes os consumidores nem tinham porque tem uma diversidade enorme de alimentos, de muitas embalagens que gera, talvez, desejos de consumo que não estavam colocados anteriormente em relação à alimentação e como consequência disso a gente vai ter não só uma geração enorme de resíduos que a gente não sabe enquanto sociedade muito bem como lidar mas do ponto de vista do que eu quis trazer da alimentação acho que a principal consequência é a saúde das pessoas então, se ainda a gente tem uma população de 3,4 milhões de brasileiros com pouco acesso à alimentação, com uma alimentação precária por outro lado, é crescente e assustador um número, mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade e para além do problema de sobrepeso ou obesidade isso é um indicativo de que as pessoas estão com problemas como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e isso desde a infância e da adolescência então, é um pouco também convidar a minha palestra teve também esse enfoque de convidar as pessoas para refletir sobre o que é a alimentação hoje em dia e quais as consequências das nossas escolhas alimentares Após as palestras, o público pôde participar da demonstração de receitas o seminário integrou a programação da Semana da Alimentação do Rio Grande do Sul Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!